Vocês lembram que recentemente lancei um vídeo aqui no canal cravando que John Jones vai se aposentar do MMA em 2023 em caso de vitória sobre Sevim Miotic? A única exceção seria o muito improvável retorno de uma dessas três figuras. Francis enganou, Daniel Cormier ou Brock Lesnar. Pois bem, o Lesnar, que soou mais fantasioso entre os três, acabou de ficar muito mais próximo, porque pra isso nem teria que romper ou encerrar o atual contrato com a WWE. Maior evento de telecat do mundo. Acontece que a Endeavor, empresa que comprou em 2016 UFC por 4 bilhões de dólares, acabou de garantir os direitos desse mesmo WWE. Na real, 51% do WWE, por 9.3 bilhões de dólares. Isso bota a Endeavor no controle da companhia. Detalhe, o valuation do UFC foi pra 12 bilhões de dólares. Ou seja, compraram em 2016 por 4, hoje já vale 3 vezes mais. E sim, pra você que tá se questionando aí, o WWE vale mais do que o UFC. Aqui no Brasil isso pode soar como loucura completa, mas eu que morei no Canadá dos 10 aos 12 anos, entendo bem o porquê. Porque o WWE simplesmente funciona como a novela preferida do jovem rapaz de 12 a 20 anos. Como se fosse uma pequena e meio tosca injeção de masculinidade. Mas no mundo moderno, infelizmente, a referência de masculinidade virou super-herói, videogame, vingadores, desenho animado, etc. Então o WWE ainda nada de braçada. Dos 10 aos 12, muito pouco supervisionado como eu era, acabei ficando viciado em WWE. Acompanhei Telecat muito antes de acompanhar Vale Tudo. Foi a minha porta de entrada no mundo das lutas. A minha transição pro Vale Tudo, aliás, foi através do Ken Shamrock, que no Telecat era conhecido como o homem mais perigoso do mundo. Fui ver o que ele fazia no outro esporte e cá estamos. Mas a popularidade do WWE com a garotada nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra é uma coisa absurda. Lembro bem que com 10 anos no Canadá, eu era o único menino na minha sala que podia assistir televisão depois das 10 da noite. Brasileiro criado a car... Na segunda-feira à noite tinha um evento chamado Monday Night Raw, bem tradicional. E na terça-feira, no colégio, meus colegas ali faziam fila na porta do ônibus em que eu chegava pra que eu contasse o que aconteceu. Lembrem-se que isso foi há 26 anos e não havia internet como conhecemos hoje. Então sim, o Telecat é mais valioso do que o UFC porque é extremamente impregnado na cultura dos maiores mercados do mundo. Eu, com 11 anos, já estava pedindo pro meu pai comprar pay-per-view do WWF, o nome na época, apesar da resposta sempre ser não. Só pra vocês terem uma ideia, o UFC no YouTube tem 15 milhões de inscritos, o WWE tem 94 milhões, no TikTok é 13 contra 22. É até uma disputa injusta, porque é a realidade nu e crua contra o roteiro, a fantasia. E o roteiro vai sempre ser mais suculento e sedutor. O WWE já teve o Donald Trump no ringue. Se a audiência tá ruim, chamam o Mike Tyson, Floyd Mayweather, o Snoop Dogg pra participar da trama. O UFC, enquanto o Conor McGregor vs. Habib Nurmagomedov, vendeu mais do que qualquer pay-per-view do WWE, no evento seguinte, de repente, você vai ter o Jaman Sterling vs. Piotr Ian vendendo bolhufas. No WWE, não. É como se fosse um seriado com uma porrada de roteirista talentoso bolando história. Não tem tanta oscilação de um evento pro outro, porque um evento é exatamente a continuação desse outro. O Brock Lesnar, por exemplo, pode lutar no pay-per-view desse mês e no do próximo, enquanto o Conor McGregor vai aparecer uma vez por ano e olha lá. Sacou a diferença? Com esse esquema, os caras revelaram pro mundo o Dwayne Johnson, The Rock e o John Cena, que hoje são dois dos atores de Hollywood mais bem pagos. O ponto é que agora esses dois vão ficar debaixo do mesmo guarda-chuva, então as possibilidades são infinitas. Isso é uma grande notícia pro MMA e pro nicho de entretenimento como um todo. Dana White, claro, tá radiante. Abre aspas. Estou excitado pra levar a empresa pro próximo nível. Vince McMahon, criador do WWE, é um selvagem. Aria Emanuel, CEO da Endeavor, é uma besta. Trazendo UFC pra mesa, não há limite pro que pode ser alcançado nos próximos anos. A decisão executiva é que UFC e WWE vão virar uma empresa só a ser negociada na bolsa americana separada da Endeavor e já nasce com um valuation de 21 bilhões de dólares. É um colosso do entretenimento. Agora o intercâmbio entre UFC e WWE vai ser muito mais frequente e natural. Eles deixam de competir pela audiência de homens de 16 a 40 anos. Por exemplo, o Conor McGregor já é um personagem pronto. Deixa ele se aposentar do MMA, injetar 15 quilos na carcaça e passar a mão no microfone. O mundo vai ficar pequeno. Ao mesmo tempo, Gable Stevenson, atual campeão olímpico peso pesado no wrestling estilo livre, é atleta do WWE. Ele ficou ali dividido na dúvida entre UFC e WWE, mas o WWE pagou mais. Agora é tudo a mesma coisa, a mesma casa. Logan Paul, um dos maiores influenciadores do mundo, o irmão mais velho do Jake Paul, que tem um podcast enorme, tem contrato com o WWE e já expressou vontade de estrear no MMA. Brock Lesnar, como já citei, poderia enfrentar o John Jones e por aí vai. Não sei como vão fazer com a ousada, né? Porque do lado de lá da ponte, o doping é praticamente obrigatório, mas certamente criarão mecanismos e protocolos de desintoxicação, se podemos dizer assim. Do ponto de vista do business, é um golaço, é super estrela do Telecatch, promovendo evento de MMA, é campeão, atleta de MMA, faturando uma grana pra fazer uma pontinha por lá, sem contar os aposentados, que teriam uma ponte natural. A Ronda Rousey é estrela do WWE. O Caim Velasco já passou por lá também. Pode entrar até nos contratos, né? Pra você renovar aqui, você luta um pouco no WWE, ganha mais dinheiro e faz tudo parte. Daniel Cormier tem esse sonho, o Tchell Sonnen disse que já recebeu uma proposta de um milhão de dólares pra fazer shows por lá, etc, etc, etc. A convergência é muito grande. Vocês podem ter certeza que esse intercâmbio vai dar uma turbinada nos pay-per-views do UFC e gerar desafios esporádicos, divertidos. Ótimo pra quem não é tão ligado a ranking e a mérito esportivo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam dessa fusão? Na verdade, a compra da Endeavor, empresa que tem o UFC, é comprar o WWE e juntar, unir, ficar a mesma coisa e a gente ter agora, né, uma flexibilidade maior entre os eventos. Vocês gostaram da notícia? Acharam irrelevante? Ou uma tragédia pro esporte? Porque os caras do Telecat vão invadir, vão furar fila? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like pra ajudar o tio a seguir sendo recomendado na aba lateral do YouTube. E não percam o podcast dessa semana em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano revisamos, analisamos cada detalhe do UFC 287 do próximo sábado. Poatan e Adesanya vão se enfrentar de novo, durinho, mais de Dow, outras lutas bombásticas, tá muito legal, clica aqui que você confere. Ou também nos agregadores de áudio, né, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Abraços e até amanhã. E aeseisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis